Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo, gente, é um vídeo de acabados. Estou aqui com alguns produtinhos finalizados e eu vou contar pra vocês como que foi o uso, se eu compraria novamente, se não compraria, os motivos. Tipo uma mini resenha de cada produto. Esse creme aqui da Neutrodina é um hidratante corporal intensivo sem fragrância com glicerina. Eu usei muito ele durante a minha gestação. Pra mim foi um creme maravilhoso pelo fato de não ter cheiro, né? E eu senti a pele muito hidratada com ele, gente. Assim, amei super usar. Não comprei novamente esse aqui que acabou porque ele tem um valorzinho um pouco alto. É bastante produto, 500ml, mas ele deve estar aí na faixa de quase 100 reais, se não me falha a memória esse creme. É um creme muito bom. Eu quero sim voltar a comprar ele, ainda mais quando der uma garimpada, conseguir uma promoção. Mas eu acho o valor dele alto, porém ele é muito eficaz. Então, mesmo sendo um valor alto, eu acho que compensa. Eu indico muito, gente. Deixa a pele bem hidratada. Só que tem essa questão do valor. Mas compensa porque ele é muito bom. Desde que o Matheus nasceu, eu estou evitando usar perfume e desodorantes em aerosol. Porque na minha cabeça, quando eu espirrar o aerosol, pode vir assim, tipo pra perto do seio e o Matheus mama no peito, né? Então, acho que pra evitar, eu comecei a usar os desodorantes Rolon. Eu usei esse aqui, que eu amo o cheiro dele no aerosol, o Ponder Soft. Esse rosinha. E esse aqui em Rolon é muito bom. Gostei. Eu voltaria a usar sim, mas eu comprei uma outra fragrância. Mas é uma fragrância que me agrada bastante essa. Uma fragrância suave. De cabelo, gente, esse aqui, o shampoo da linha Tá Dominado, da Embeleze. Eu gostei muito dessa linha aqui. Esse aqui é o shampoo. Aí o condicionador. Acho que eu tenho só um pouquinho dele ainda. E o creme também acabou, né? Deles aqui. O condicionador eu ainda tenho só um pouquinho. Mas falando de um todo como a linha mesmo, É muito bom. Pra quem tem o cabelo cacheado, Essa linha Tá Dominado é maravilhosa. Tem vídeo aqui no canal Sobre esses três produtos. Shampoo, o condicionador e o creme. Te convido a assistir. Deixar linkado aqui, se eu lembrar. E é muito bom. Eu compraria sim ele novamente. Eu acho que a Embeleze tem Produtos muito bons pro cabelo. Pelo menos pro cabelo cacheado, né? Não conheço os produtos pra cabelo liso. Mas pra cabelo cacheado, eu acho que são super válidos. E com os valores bem acessíveis. E fácil de encontrar também. Esse condicionador aqui da Pantene, que acabou. Acabou o shampoo também, tá? Mas o shampoo, meu marido acabou jogando fora. Mas o shampoo também. Eu tava usando o shampoo e o condicionador. Eu gosto muito da Pantene. Essa linha aqui é hidravitaminados, né? São pra cabelos hidratados e desembaraçados. Não é aquele tipo de produto específico pra cabelo liso, cacheado, enfim. Mas pra deixar ele hidratado. E eu gosto bastante dessa linha aqui da Pantene. Acho que vale a pena. E também tem um preço acessível. E tem bons resultados. Compraria novamente sim. E eu tô sempre comprando, na verdade. Porque é aquele produto de mercado. Que, ah, não sabe? Pega na prateleira do mercado. Então eu gosto disso. E ele se dá bem no meu cabelo. Mais um produtinho pra cabelo. Esse aqui é o... Veio dois, na verdade, pra mim. Do The Insiders. Esse aqui é o spray, shampoo a seco. E veio creme também. O shampoo a seco, gente. Eu gostei. Mas não amei. Sabe? Eu não senti que pro meu cabelo fazia um efeito, assim, bacana. Pra tirar aquele aspecto oleoso do cabelo. É... Assim... Não bateu, sabe? Não rolou muito bem. Eu e ele. Esse produto aqui da Dove. Eu não voltaria a usar. Até mesmo porque... Eu já testei alguns shampoo a seco. E até agora eu não consegui encontrar nenhum que eu realmente gostasse. Assim, que falasse, nossa, é esse. Então eu ainda tô à procura de um shampoo a seco bacana. Esse aqui, ele faz o papel dele, mas... Não achei 100%, tá? Esse aqui eu não compraria novamente, não. Águas micelares. Essa daqui tem um tiquinho só. Então eu vou considerar que acabou. É... Eu usei essa aqui da Fenza. Achei muito boa. E esse aqui da Nivea também achei muito bom. Na verdade, assim, gente, de água micelar, tanto da Nivea como da Fenza, da L'Oreal. Eu não vejo a diferença de uma marca pra outra. Eu, pra mim... Assim, sério, bota ali no algodão, ele faz a função dele, não vejo diferença entre marcas. Eu compro aquele que tá mais fácil pra mim no momento, se é na farmácia, se é no mercado. E o que tiver mais barato, o que tiver na promoção, é o que eu compro. Então esses dois aqui, acabou. Se eu compraria novamente, sim, independente da marca. Né? Sendo água micelar, eu tô me jogando, gente. Amo. Meu tônico, gente, esse aqui é um tônico hidratante da Vult. Esse já é o meu segundo. Eu gosto muito. E tem o tônico da Deise Peroso também, que eu já usei, gostei bastante. E também, assim, não vejo muita diferença de tônico no sentido hidratante. Eu sei que tem aqueles tônicos pra limpeza mais profunda e tal. Mas esse tipo de tônico hidratante, que é pra uso diário, que você pode usar e abusar, também não vejo diferença de uma marca pra outra. Então, tô no mesmo esquema. É tônico, hidratante, tá acessível ali pra mim, tá com valor bacana. Eu tô comprando, independente da marca. Pode ser que tenha alguma outra marca, que possa ser melhor do que a outra. Mas testei essas duas, Deise Peroso e Vult, e não vi diferença na minha pele. Então, eu tô comprando, sim, independente da marca. O que eu ve no mercado ou na farmácia é porque tônico hidratante é difícil de encontrar. Você vê muito tônico adstringente, tônico pra limpeza, mas o tônico hidratante eu acho difícil de encontrar. Então, por isso que eu falo, aquele que eu encontrar, eu tô comprando o tônico hidratante, independente da marca. Agora são produtinhos pro rosto alguns cremes que acabaram, gente. Esse aqui, o Medita. Esse aqui eu comprei porque a minha amiga tem a pele super sensível e a Dermato indicou pra ela. E eu, na época, falei, ah, eu vou experimentar também, né, mal não vai fazer na minha pele. Ele é um creme em gel muito bom, gente. Nossa, é um creme assim, que você passa e você sente a hidratação. Ele tem FPS, né, então é um creme diurno. E eu gostei bastante. Eu compraria novamente, sim. Tem um valor um pouco elevado, mas acho que pela hidratação que dá na pele, compensa. Então, é um creme que eu votaria comprar, sim. O outro também que acabou foi esse aqui da Renew, né, o triplo ácido hialurônico, concentrado facial, preenchedor de rugas. Gostei muito de usar ele, eu estava usando ele principalmente à noite. É claro que com um frasco, gente, eu não acho que dê pra perceber diferença em questão de preenchimento. Eu acho que pra você poder ver esse tipo de resultado, você tem que usar, sei lá, por uns três meses ou mais, sabe? Então, com esse primeiro frasco aqui, eu gostei. Senti a minha pele, assim, hidratada, gostosa. No amanhecer do dia, eu sentia ela gostosa, sabe? É um produto que eu voltaria a comprar, sim. Além de tudo, ele tem um ácido hialurônico, que agora virou febre. Todo produto tem ácido hialurônico, já perceberam, né? Tudo tem ácido hialurônico agora. Mas, assim, eu gostei bastante dele. Eu só não acho que ele renda tanto, porque na propaganda ele é um produto que se rende muito. Eu não consegui achar esse rendimento todo, sabe? Mas é um produto que eu voltaria a comprar. Tem um valor elevado, quase 100 reais. Mas, acho que pela tecnologia que tem aqui dentro, compensa. Então, eu voltaria a comprar, sim. Um outro, gente, Deise Peroso, o Hidra Boost, Hidra Blend. Hidra Boost é outro, Hidra Blend. Gente, esse creme é uma delícia. Ele tem extrato de jojoba e hidratação intensiva. Toque aveludado e ácido hialurônico. Ele é maravilhoso. Tem aquele da Neutrodina, que eu já usei também, maravilhoso. Mas esse aqui, gente, ele tem um cheirinho muito bom. Ai, sério, é maravilhoso. Com certeza, eu volto a comprar esse aqui, porque ele é maravilhoso. E eu usei muito também em atendimento, quando a gente tava, né, fazendo aglomerações. Eu usei bastante em atendimento também, gente. É um creme maravilhoso. Tanto pra você usar como pré-make, creme pra você usar de manhã cedo, creme pra você usar à noite. Ele é maravilhoso. Um outro também que acabou, o meu Nivea Soft. Ai, cheiro gostoso, mas se abre você já sente o cheiro. É um creme que eu gosto, sim, de usar ele. Não de forma diária, todo dia, sabe? Mas eu gosto dele como pré-make. Também usei bastante esse creme, principalmente no meu curso, que eu fiz o curso do Senac de maquiadora. E como ele é um creme acessível, eu usei muito ele pra treinar. Eu usei muito em modelo também. E usei, sim, em atendimento, porque eu acho que ele é um creme bom. Não é um creme que eu gosto de usar diariamente, mas é um creme que eu gosto de usar intercalando com outros pra minha pele. Mas é um bom creme. Esse aqui, por exemplo, custou R$23,90. É bem acessível o valor. E eu voltaria a comprar, sim. Um outro também, gente, que acabou, o BT Mermaid, da Bruna Tavares. BT, né? Esse aqui, gente, é... Eu usei ele, mas eu posso dizer, assim, que eu não usei ele da forma adequada pra ver alguma diferença no meu rosto. O que eu sinto quando eu usava ele, é que a pele fica com aquele grudinho, porque ele deve ter ácido hialurônico. Com certeza, porque tudo tem ácido hialurônico. Ele fica aquele grudinho. Então, usar ele antes da maquiagem, como pré-make, maravilhoso. Agora, como tratamento pro rosto, eu não vi diferença, assim. Pelo menos nos dias que eu usei, não senti nada além. Assim, sério. Passava ele e tal, ele é leve, né? Então, eu acho que pra uso de tratamento, aquele uso diário, eu não achei que desse certo. Mas, como um sérum ali, um cremezinho pré-make, funciona super bem comigo, né? Eu sei que tem gente que usa ele na skincare mesmo, mas pra mim eu não achei, né, que fez muita diferença na minha pele. Só na questão de pré-make mesmo. Esse aqui eu não voltaria a comprar de novo, não. Porque, na verdade, eu tenho curiosidade de testar os outros dois que a Bruna lançou. E esse aqui, não. Não tenho vontade de comprar novamente, não. Foram esses os produtos, então, acabados. Eu demoro, né, um pouco pra trazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês. Porque, gente, uma pessoa só não dá conta de usar muita coisa, sabe? Então, a cada três meses, quatro meses, eu consigo trazer um vídeo, assim, de acabados aqui pra vocês, tá? Eu espero muito que você tenha gostado. Tenha aí, se tinha alguma dúvida de algum produto, espero poder ter esclarecido. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou te responder, tá bom? Comente aí pra mim desses produtos que acabou aqui. Se você já usou, conhece algum deles, o que você achou, como que foi pra você. Porque é importante a gente ressaltar que cada cabelo tem uma necessidade e a expectativa da gente em relação ao produto, a pele da gente, né, também. Cada pele responde de uma forma. Então, às vezes, uma coisa é muito legal pra mim e pra você não. Então, deixa teu comentário aqui pra mim, tá? O teu like ajuda muito, por favor, deixa seu like e a tua inscrição nesse canal me deixa muito feliz. Porque, gente, eu olho meu analytics e muita gente que assiste não tá inscrito. Então, por favor, se inscreva aqui no canal, tá? Isso vai me deixar muito feliz. Eu vou te aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.